Olá pessoal, bem-vindos ao canal Acelera Export, um canal que ajuda você a fazer melhores negócios internacionais, seja na exportação ou importação. Estamos começando uma nova série de vídeos e essa série foi inspirada na enquete que nós lançamos, escolhendo três temas, e o tema mais votado com 60% dos votos foi os acordos de livre comércio que o Brasil está negociando com o mundo, especialmente com a comunidade europeia. Se você quer saber mais sobre isso, acompanhe esse vídeo até o final. E se não está inscrito, se inscreva agora, é muito simples, clique para se inscrever e no sininho para ser avisado. Toda terça-feira você recebe um vídeo em português e na quinta em espanhol. Acompanhe esse vídeo até o final. Então pessoal, vamos começar essa série muito importante. Você que é estudante de comércio exterior, profissional que atua no comércio exterior, ou mesmo um empresário interessado em acessar as oportunidades do comércio internacional, assista a essa série com bastante atenção, porque eu vou explicar algo que está na ordem do dia, que são esses acordos. Então, primeira coisa, vamos entender a diferença entre os acordos que existem. Você tem, primeiro, o acordo bilateral de cooperação econômica. Como o Brasil tem, vou citar três exemplos, com o Peru, com a Colômbia e com o México. Eles facilitam vários aspectos. Primeiro, reduz ao longo do tempo as tarifas. Por exemplo, no caso do Peru e da Colômbia, que são acordos que já vem sendo negociado há muito tempo, as tarifas são zeradas. Hoje, para você importar um produto do Peru ou da Colômbia e do México muito em breve, não tem impostos de importação. Outros impostos são incidentes de acordo com a política tributária brasileira. Mas o imposto de importação, ele fica zerado. Isso já não acontece, por exemplo, com os Estados Unidos, que, tanto para o Brasil exportar para lá, como de lá para cá, existem tarifas, dependendo do tipo de produto, do segmento de produto que estamos falando. Mas, com esses países que têm o acordo bilateral, os impostos, ao longo de um período, vão sendo zerados, até que ele fica, na sua totalidade, livre desses impostos. Então, esse é um tipo de acordo que o Brasil está negociando hoje com vários e vários países, com Israel, com outros, com a própria Índia. Tem várias negociações e com os Estados Unidos, que muito se fala nisso, né? Segundo tipo de acordo que existe é o acordo de livre comércio, como é esse que foi negociado com a União Europeia. E é esse tipo de acordo que o Brasil tem com os países do Mercosul, Uruguai e Argentina e Paraguai. Aí existe o livre comércio. E, na maior parte dos produtos, não tem imposto nenhum. E também existem algumas facilidades para você viajar entre esses países. Então, por exemplo, você não precisa apresentar o passaporte. Basta com a sua carteira de identidade. Você pode viajar para esses países. E não existe a exigência de você, por exemplo, pedir um visto para visitar esses países que estão no Mercosul. O acordo que foi negociado com a União Europeia é nesse molde, o que vai facilitar muito. Apesar de que, atualmente, a maior parte dos países da Europa e da comunidade europeia não pede visto. Então, você pode viajar para Portugal, para França, para vários países, sem a necessidade de tirar visto no início. Você, só com a apresentação do passaporte já no aeroporto, você consegue acessar. Na Inglaterra, não. Em outros países, não. Mas a maior parte dos países europeus não pedem o passaporte. Então, quando você tem um acordo de livre comércio, como é esse que o Brasil acabou de concluir com a União Europeia, facilita a movimentação. Agora, existe ainda um outro acordo, que esse é mais abrangente ainda, que é, por exemplo, o que tem na União Europeia, que aí existe a circulação de mercadorias, mas também você pode sair de um país e morar em outro país. O trânsito é completamente livre. Então, aí já é uma união aduaneira, e que existe um parlamento que determina leis, e aí você tem uma moeda única, como é o caso do euro. Então, esse acordo para o Brasil, com a União Europeia, que aí é uma união aduaneira, e que tem um parlamento que fica lá na Bélgica, é muito interessante, porque você está acessando uma área muito forte, e que hoje está um pouco complicada. Com a saída da Inglaterra desse acordo, isso está complicando um pouco. Mas essa União Europeia é uma união muito forte. No Mercosul, não tem tanta abrangência como tem lá na União Europeia. Então, você precisa entender primeiro isso. E agora, vamos entender o impacto econômico desse acordo, e da importância dele para o Brasil. Então, na primeira tela, você vê o seguinte, mercado comum do Sul, o famoso Mercosul. Esses números, você pode conferir acessando o site do MDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento e do Comércio. Aí você vê na tela, no ano de 2018, o Brasil exportou 20,8 bilhões e importou 13,3 bilhões de dólares. Tem um superávit aí de 7 bilhões a favor do Brasil. Tá certo? Então, essa é a importância. E que o Brasil, nessa relação, nesse tratado, ou nesse mercado, tem uma participação majoritária. Agora, vamos ver na Europa qual é o impacto. O Brasil exportou, em 2018, 48,2 ou 48,3 bilhões de dólares e importou 42,2 bilhões de dólares. Tem um superávit aí de 6 bilhões de dólares. Em 10 anos, sempre o Brasil teve um superávit. Agora, nós vamos entender qual é a característica dessas exportações e dessas importações. E você vai entender, eu vou explicar no final do vídeo, qual é o impacto ou a possibilidade que se abre para que o Brasil ainda melhore a sua pauta de exportações. As exportações brasileiras, no ano de 2018, nos produtos manufaturados, teve 19,4 bilhões, 40% da exportação foi de produtos manufaturados. E quando você fala de produtos manufaturados, pode ser qualquer produto tecnológico. Depois, você tem os produtos semi-manufaturados. O que é um produto semi-manufaturado? Um tecido que vai servir para a produção depois de uma roupa. Uma roupa é um produto manufaturado. Agora, o tecido já é um semi-manufaturado. E depois você tem os produtos básicos, que são as commodities agrícolas, como exemplo, e minerais. Então, o algodão é uma commodity agrícola, ele é um produto básico. Aqui você vê o seguinte, que pelos números, o Brasil exportou para a Europa 20,6 bilhões de dólares em produtos básicos e 19,4 bilhões de dólares em produtos manufaturados. Então, como você vê nesse gráfico, o Brasil exportou 21 bilhões de dólares em produtos básicos, mas exportou 19,4 de produtos manufaturados. E os semi-manufaturados, 7,34. Eu considero, como uma analista do comércio internacional, uma coisa muito positiva, essa balança. A pauta, no caso da Europa, está bem interessante, no caso do Brasil. Agora, vamos ver o oposto. A Europa, ela exporta para o Brasil, aí você está vendo os números, os 42,2 bilhões de dólares, só que de produtos manufaturados, 37,6, que é praticamente 90% do número. Já os produtos semi-manufaturados, 3,2, que representa 7,7%. E de produtos básicos, as commodities agrícolas, apenas 1,4 bilhões, 3%. Aí você diz, poxa, mas a Europa só exporta para o Brasil produtos manufaturados. e 37 bilhões. Mas o Brasil exporta 19 bilhões. E quando você analisa apenas a União Europeia, tirando os outros países, porque no primeiro número, incluiu todos os países da Europa, inclusive os que não fazem parte da União Europeia. Mas o número é praticamente o mesmo. Você vê, 42,1% para a União Europeia. Então a União Europeia e a própria Europa, basicamente se coincide, né? O Brasil está muito bem aí nesse mercado. E aí você analisando esses números, você vê a importância da diplomacia nesse trabalho, de fazer com que realmente aconteça esse acordo, porque os produtores, os exportadores de produtos básicos da Europa, têm muito medo que o Brasil aumente significativamente, tirando essas tarifas, a sua participação. Então é muito importante isso. E o desenvolvimento tecnológico necessário para que o Brasil possa aumentar a sua pauta de produtos manufaturados, que já não é tão ruim assim, porque o Brasil, com impostos e tudo, exporta 19,4 bilhões de dólares. É um desafio e que precisa, primeiro, da negociação do governo. O grande desafio para as empresas brasileiras é incluir as pequenas e médias, porque quando a gente analisa a exportação de produtos manufaturados, 19,4 bilhões de dólares, 40%, que é um bom número, estamos falando das grandes empresas. Muitas delas são empresas europeias, asiáticas, são as empresas globais. E eu gostaria de, inclusive, indicar para vocês uma leitura complementar, que é esse livro do professor Philip Kotler, Conquistando Mercados Mundiais. Como as empresas investem e prosperam nas cidades mais dinâmicas do mundo. Esse livro vai dar uma visão para vocês. Então, como fazer para as empresas, pequenas e médias, poderem entrar nesse cenário e poder aumentar o emprego e tudo mais. E aí nós vamos falar, no próximo vídeo, sobre a diplomacia empresarial. Como você formar essa mão de obra especializada. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe um like. Se você ainda não conhece a nossa academia de negócios internacionais, acelera export. Visita aqui no link que você está vendo nesse vídeo. Lá você tem diversos cursos para se tornar um trader internacional. Nos vemos no próximo vídeo. Sucesso a todos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de